O momento do Palmeiras foi de uma reestruturação técnica. Reestruturação técnica é refazer aquilo que estava sendo feito anteriormente. Então nós estamos agora reestruturando tecnicamente o Palmeiras. Como é que isso funciona? Reestruturação ela passa por elenco, análise do elenco. Então nós tínhamos tantos jogadores e alguns jogadores saíram para outros clubes. Nós ficamos já com o elenco definido agora para disputar. Então, categoria de base, é o ativo do clube. O que nós vamos fazer? Pegar as categorias de base, seis, sete jogadores, puxamos para o time de cima para dar espaço para a garotada poder jogar. Eu já lancei uns quatro ou cinco jogadores com um potencial muito grande de incomodar, de ocupar um espaço dentro da equipe lá. Dentro do elenco e de repente dentro da equipe. E agora o que acontece? Você está no mercado, nós estamos no mercado como? Tira o certo. Onde é que nós precisamos contratar o jogador? Que tipo de jogador nós vamos contratar para encaixar nessa reestruturação, na filosofia que foi implantada dentro do Palmeiras agora? Tá certo? Então isso tudo é dentro de um questionamento, de um projeto que nós fizemos para essa temporada. Então nós contratamos agora o lateral esquerdo. Alguns outros jogadores estão sendo olhados. Nós estamos atentos, estamos olhando os jogadores para trazer. E de fora, né? É mais do mercado de fora, né? Nós estamos olhando os jogadores para trazer, tá certo? Então, olhando os jogadores para trazer é porque nós estamos atentos naquilo que nós precisamos. Nós sabemos aquilo que nós precisamos para poder acabar de encaixar a equipa, para poder nós ter um elenco para disputar a temporada para ganhar.